Clube Sound Studio Baby, já não aguento Essa sua forma de me tratar Baby, já não aguento Viver dessa forma de ilusão Precisa de o que que eu não faço Andas fora sem ninguém pra abraçar-me Procura de o que que eu não pido Contigo eu estou arrependido Você faz perder sentido O bazar está aliviado Nosso novo está estargado Tô cansado que eu vou bazar Agora eu vou bazar Estou cansado de estar a me trair Agora eu vou bazar Estou cansado de estar a me trair Agora eu vou bazar Estou cansado de estar a me trair Eu conheci de numa cidade, e se eu pensar te levei a Marte Vei a Mari toda noite, estava perdido nas suas partes Parti pra outra já não quero mais, sai, daqui contigo já não vai dar Estava perdido nas suas partes, e agora não quero mais Ilustrações estranhas, som estava resistendo Hoje você me enganou e eu vou basar, tchau Suas perigas não quero atorar, não, não quero mais contigo falar E bem que com ela partilhe emoções, com você recebi várias ilusões Eu te dei meu amor e você me deu mais fora para entrar em suas Isso me doeu, bem que com ela partilhe emoções Com você recebi várias ilusões, eu te dei meu amor E você me deu mais fora para entrar em suas Agora eu vou basar, estou cansado de estar ao me trairei Agora eu vou basar, estou cansado de estar ao me trairei Agora eu vou basar, estou cansado de estar ao me trairei E você me deu mais fora para entrar em suas